Quer ter o time dos sonhos no FC24? A Foodshop é a única do Brasil onde você compra sem risco de banimento. Link e o cupom de desconto na descrição. Acotinho de A é com 89 máximo. Vamos de caçadinha. Vamos de caçadinha. Vamos ver o QE reserva pra gente aqui, tá? Bora. Vamos lá. Inglaterra. Quem você me deu, EA Sports? Campbell. Beckham. Skolis. Quem? Quem que é? Fala pra mim, EA Sports. Owen. Manda pra mim. Lampard. Quem que é a lenda que chegou? É ele. É ele. Meu Deus. Meu Deus. 3 barra 4. Média, média. 1,75. E ele é 8,7. Ele podia ter vindo no outro icon, né? Atacante SA. E tem a playstyle de cavadinha plus. Quem não tá feliz? Tá maluco. Dá a continha aqui do Burguês Jr. Olha que time alternativo, eu diria, hein? Darmiane, Vil, Mendi, Ouro. Brolin, Diogo Xota, que não dá pra upar. Vários informes. Todo colorido. Vamos lá, Ezinha. Se tu mandar coisa boa pra ele, eu vou dar ban nele. Só digo isso. Aqui é poucas, tá? Aqui é poucas. Vamos lá. Pacote icon, máximo 89. Tá na tela. Paísinho é icon. É argentino. É meio campista. É ele. É ele. Roman. He killed me. Crack, tá? Joga muito. Joga muito. Joga muito. Tá louco. 5 de skills. Playstyle de firula. Irmão. Se tu não pegar 20 e 0 com ele, a culpa é tua, tá? Meu Deus. Pontinha do João agora. Tá upando o Pedro Neto. Baita carta, inclusive. Tem o Lizar azul aqui. Tem o nosso querido Diogo Jota. Todo mundo usando Jota, pô. O que aconteceu? Tem o Iago. Aspas. Olha lá, pacote de icon de nível máximo 89, hein? Vamos, Ezinha. Vamos, Ezinha. Faz a bola pra nós. Vai, brilha, Brasil. Brilha, Brasil. É icon. É inglês. É MC. É ele. Quem pode ser? Pode ser vários. Quem que é o melhor deles? É o... Olha, o Gerrard joga, tá? Acho que dos ingleses, o melhor que tem é o Steven. Olha, esse aqui joga muito, tá? Segundo volante. Até primeiro volante ele faz nesse jogo. Baita carta, tá? É o inglês GG. É um dos poucos ingleses que é GG. É, eu nunca vi o Gerrard dando power shot na vida. Talvez que eu não assistia, né? Olha como vem. Olha como vem o subzão. Baita carta, João. Valeu, mano. Continha do Delip aqui. Nossa conta, entre aspas, né? Rio, Ligro, Vufo, Lanço. Ó, um time massa, hein? O cara tá usando a Santos. Coragem. É, vai ter que puxar lá na câmera de segurança da BGS lá. Vamos lá, vamos abrir aqui na conta do D depois de ter caído. Vai, Ezinha. Abençoa nós, abençoa nós. Brasil, vai. França. ME. É o RBI. É o RBI. Vamos! Vamos! Eu achei que era o Pires. Eu achei que era o Pires. Caraca! Eu achei que era o Pires. Vamos, porra! É minha conta. Do Delip. Ou o Pires é ME mesmo. Caraca! Alta. É o melhor que pode vir, eu acho. Acho que ele e o Vihra competem ali. Alta. O RBI não era 5-5. Me desculpa, tá? Ele podia ser 5-4, 5-3. 5-5 ele não era. Me perdoa. Que me perdoa. O cara foi craque. Merecia bola de ouro. Mas 5-5 ele não era. Com o playstyle de R1, tá? ME e PE. Ele é ídolo. 90 de aceleração. 8-8 de pique. Aqui a bola parada. Passe direto. O rabiscante, né? O R1. Firola. Foguetinho e Trivela. Meu amigo. A próxima WL nessa conta aqui vai ser o Santanás, tá? Puta merda, hein? Não dá pra tirar o som do time, velho. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei, não sei o que eu vou fazer. Não sei. O som é... O som ganha jogo sozinho com o Finesse. Não dá. Não dá. O som ele ganhou vários jogos pra gente sozinho. No ranking 3 que a gente pegou. Que delícia, mano. Que delícia. É isso. Bora, bora, bora. Na conta do Ibra Devil agora. Ibra Devil deve ter... Que crime... Criminoso. Criminoso. Rubem Dias. O Paul Nath, o Fernandes. O Paul Bailey. Grilich. Criminoso. Criminoso. Meu amigo, que... Não é 5 atrás, não. É 3 atrás. Não tem o lateral esquerdo. Não tem nenhum lateral, na verdade. Meu... Vamos. Meu... Meu... G... Temático. Time temático de ranking 7. Time temático ranking 7, hein? Bora lá, bora lá. Brincadeira da parte. Resolve aí. Brazuca. Manda um brazuca. Manda um brazuca pra ele. Manda um brazuca pra ele. Vai. É icon. É dinamarquês. É meio. Quem pode ser o dinamarquês? Quem? Se não ele. Laudropo. Meio campista inteligente. Laudropo logo estaria ganhando títulos com o time dos sonhos do Barcelona de Johan Cruyff. Incluindo títulos consecutivos da La Liga, uma Supercopa da Espanha e a Champions League. Uma vitória por 1x0 contra a Sampdoria pela final da Champions League. Sampdoria na Champions League. Marcou o primeiro título da equipe na competição no antigo Wembley Stallion. Ainda no mesmo ano, os feitos individuais de Laudropo lhe valeram o título de melhor jogador estrangeiro do ano na Espanha. É. É isso, tá? É isso, fica assim. Na conta do Léo agora. A conta que a gente pegou 16 vitórias, né? Essa semana. A gente pegou 16 com esse time aqui. Gostei muito do sonho, inclusive. Gostei do Koeman também. Vamos lá ver o que a Iezinha abençoa a gente agora, hein? Vamos lá, Iezinha. Faz a boa. Melhora o time pra gente. Vamos, Iezola. Pacote de icon máximo 8x9. Vamos. Brasil. Holandês. Volante, é o Raika? É o Raika? Olha o Sidão. É o Raika. Boa carta, tá? Boa cartinha do Raika. Acho uma carta muito interessante. Acho que não é tão GG. E também não é ruim. É o Park, né? Ele entraria no lugar do Park. O Tio Rei iria pra segundo volante e ele ficaria de primeiro volante. Bom, isso aí a gente vê num futuro próximo, né? Agora aqui na conta do Jota Costa tem o Paulo Furos. Esse Paulo Furos é bom mesmo? Ou é puro meme? 4x3? PM, EPD e atacante. Tem rabiscante. É pra ponta, né? Esse cara aqui, né? Tem o Sissoko. Tem o Depol. Caramba, tirou o Depol. Primeira carta importante do jogo foi o Depol. Pacote do nível máximo 89. Vai, Iezinha. Faz a boa. É... É... Né de VED. Um craque incompreendido. Ó, tem a power shot ali, hein? Acho que joga, tá? Acho que joga, tá? Caramba. Tem pombo sem asa, tem veloz e tem incansável. Joga muito de terceiro MC ou de MEI, tá, meu irmador? Até de ponta, se pá. GGzaço. O Ibra meteu FIFA Points aqui. Meteu EA Points, né? Ele quer que a gente abra o pacote maior aqui. De 40 jogadores ouro raro. Com dois RTTK ou vanguardistas de seis mais garantidos. Maluco. Três mil FIFA Points. É isso. Sem muita enrolação, tá aberto. Vai, Iezinha. Vai, Iezinha. Vai, Iezinha. É Hiro. É francês. É ADD. É o Klaus. Que seja duplo, que seja duplo. Klaus... Nossa senhora. Não mentiu, né? Caramba, o outro é 86 também. Bora, Drigop. Shareplayzinha aqui no Discord, hein? É isso. Só quando quiser, moleque. Quando quiser. Quando quiser. Faz teu nome. Vai, Iezinha. Não botei a mão e tô imitada. Francês. ME. É o Frank. É o Frank. É o Frank. Vamos! GG demais. GG demais. Na conta do Linux agora. Vamos dar uma olhadinha no time primeiro. A galera gosta bastante de ver os times aqui. Tá com a Morgan. Odiei a Morgan. Tá, eu odiei a Morgan. Rei do Finesse, né? Morgan, Iago Aspas. Tem aqui também a Rapinoe. Deus abençoe o Finesse. A Bat é muito boa também, tá? A Bat é muito boa. Fez o Timarico ali, GG. Vamos lá. Pacote de Icon básico, 89 menos. Vai, Iezinha. Pô, manda um brazuca pra nós. É o Beca, né? Inglês MD. É o David. É ele. O jogador mais bonito da história. Continha do Luiz Carlos agora. Como é que tá o time, Luizão? Já vi que tá com o calogo do Corinthians aqui. Não sei se eu quero ajudar não, hein? Grovô. Tirou o Grovô? Não. Comprou o Grovô. Pagou quanto? Fez quanto esse creme? Não, primeiro... Ah, nossa. Aqui sumiu. É que o triângulo com um sumiu dali, ó. Por causa do uniforme branco. Tem o Félix. Tem o jogo Jota que não upa. Tá camuflado. Tem o Rizzi. Tá precisando de um socorro aqui no time, hein? Vamos lá. Ídolo máximo 8-9 aqui. Vai, Ezinha. Manda um ponta. Holandês. Atacante. É ele. É ele. Quem que é? É o... Quem que é? É o Cliver. Vampire. Vanisteroy. Tem a melhor playstyle do jogo, tá?